Bom dia, galerinha do canal, olha que coisa linda ficou aí, ó, teve gente que pediu aí no canal, gente, quando terminar a ativa, mostra aí a gente, a casa como ficou, olha que maravilha, gente, de casa, entendeu, tá à venda, viu, gente, não é só pra mim não, é pra você que quer comprar, viu, olha a coisa linda, ficou, tá vendo, aqui é um condomínio, aqui em aldeia, aí eu disse quando terminar eu vou dar uma mostrada a vocês, aí teve um, teve gente inscrito no canal que disse, ah, mostra a ativa como que é, aí eu vim mostrar a vocês, a área aqui é muito boa, aqui é vigia 24 horas, gente, viu, de moto, com área de lazer, piscina, tudo, olha que coisa linda, aí eu vou dar uma entradinha aí, pra você olhar, viu, mas ficou muito linda essa varanda, tá vendo, eu achei legal, muito legal, esse paredão que fez aqui, ó, esse paredão, a escada aqui, dá pra lá de fora, dá pra ver a escada, eu achava melhor se tivesse botado o vidro espelhado, que ia ficando mais bonito, eu achei, muito boa, duas garagens, aqui, abre dois carros folgados aqui, essa porta aqui, abre como, Jéssica, que ela é digital, tá com senha, né, quem tá é Sérgio, a senha, né, tem não, senha ou não? só lá por dentro mesmo, aqui a garagem, as gramas aqui morreu, mas aí o rapaz vai botar com o vidro, conseguiu, sim? tu tá tentando botar a senha aí? é, oxe, é a doida, não, pode ter uma senha certa, não, não tem como não, a gente entra por aqui, pela porta do, olha que coisa linda aqui, aqui é o banheiro, tá vendo? banheiro social, outro quarto, porcelanato aqui, não é sério, não é porcelanatozinha, fica muito lindo, porcelanato, deixa eu abrir aqui, Jéssica? como é que abre aqui, Jéssica? entra dona Jéssica, a dona, eu vou morar aqui, vai, talvez coisa linda ficou, aí a gente colocou aqui, aí eu não, a casa aqui, pra falar a verdade, não é só minha, é do meu, é do meu e do meu ex-patrão, a gente é sócio, e ele, aí ele fez a coisa linda, aqui é tudo inteligência dele, da filha dele, que é arquiteta, se quiser também contratar a filha dele, arquiteta, esse modelo de casa foi ela que fez, viu? papai do céu botou ele na minha, na frente da gente, pra ajudar a gente, e aqui a gente tá, hoje tá com ele, tá vendo? aí eu tô lá no Janga sozinho, lá é meu só, e aqui é meio dele, aí a cozinha como ficou, acho que é um sonho de qualquer mulher, né? uma cozinha dessa, né? olha pra mim, que bonita ficou, isso aqui é torneira, aqui é com água quente e fria também, água quente e fria, tá vendo? isso aqui é como, Jéssica? isso aqui, aperta, aí ela vem, e puxa, ou não? mas é essa daqui, mostra isso daqui? não, deixa eu ver, isso aqui, me ensina aqui como é que faz isso, então, é assim, só que essa daqui, ela travou um pouquinho, essa daqui tá melhor, mostra aqui ó, aqui, eu nem sabia, dessa primeira vez, essa é torre de energia, torre de tomada, aí, como é que é? look top, é isso aqui? é, cook top, como é? cook top, cook top, bota o negócio aqui, pra eu sujar, a caixa, aí, a área de serviço, aqui, parece o quarto, né Jéssica? parece o quarto, é, o quarto da gente em casa, eles estão aqui, aqui, senhor, a gente chega aqui, não tem nada fechado não, tudo aberto, tudo aberto, aqui ninguém mexe em nada, tá vendo? ninguém mexe, você dorme de porta aberta aqui, você dorme, e ninguém mexe, muito bacana, ficou muito bonito, ficou muito lindo mesmo, eu gostei, só não tenho vontade de morar aqui, assim, acho legal esse janelão também, que ficou legal, na frente, tá vendo? a escada também ficou muito bonita, não é não, não é Jéssica? aí, como se chama essa área daqui de trás? área gourmet, área gourmet, tem uma área também, para você colocar uma piscina, se você quiser, tem piscina lá, lá é a piscina do condomínio, mas tem gente que quer fazer, individual, feito o vizinho aqui, ó, tá fazendo a dela aí do lado, tá vendo? ela tá fazendo a dela individual, para ela ter o, o, assim, vocês sabem o que é já, que eu esqueci, tá vendo? aquela churrasqueirazinha, para fazer o churrascozinho, qualquer coisa boa, esse aí ficou muito bonito a casa, o terreno aqui, parece que ele é 15 por 40, o terreno total, aí sim, aí tem um banheiro aqui, um banheiro, da área aqui atrás, um banheirizinho, tá vendo? Muito bom, legal, o banheiro, muito bonzinho, aí sim, aí vamos lá, os quartos principais, tudo com suíte, os quartos, vai comprar um móvel, enquanto? Bora, vamos pegar um móvel, por ela, eu não estava aqui mesmo, não, mas eu não queria um móvel, é longe da cidade, é, aqui é, não gasta parar, é só para descansar, é, aí, tá vendo, tem tempo de relaxar, descansar, ficou muito boa, eu achei legal, também, essa janelinha aqui, ficou muito legal, essa janela, tá vendo? Você abre aqui, ó, coisa boa, já, olha a área, aqui, aqui é a casa da vizinha, bonita a casa dela também, a escada dela, ficou muito bonita, a escada dela, comenta aí, gente, viu, pode comentar, se gostaram, eu gostei também da luminária, a luminária ficou muito bonita, a luminária, a porta é grande, a porta é enorme, da luminária, acho que ela tem uns 3 metros de altura, tá vendo? Ah, isso aqui é o quarto, aqui os quatro são tudo com suíte, a área atrás, tudo com suíte, tudo com suíte, tudo com suíte, tudo com suíte, e o outro quarto com suíte, que esse é o quarto principal, que é do conselheiro do casal, né? Aí tem uma, ô, Jéssica, como é que se chama essa área aqui do quarto? Suíte baixa? Suíte, hein? Lozé, aí, esse aqui já vem com lozé, né? Essa área aqui, feito um quartinho aqui, pequenininho, acho que é o guarda-roupa, alguma coisa, e aqui é a suíte, as bacias tudo, de qualidade boa, tá vendo? Ficou muito bonito, Ficou fechado, tá vendo? Ficou muito lindo, gente, eu gostei, muito bom, se gostaram aí, dá o gostei aí, gente, comenta aí, se gostaram da casa, se quem quiser, adquirir a casinha aí, vou deixar o meu contato, pra ver quem quiser, tiver interessado, aí o falou, falou, eu vou dar o contato de Jéssica, aí Jéssica é corretora, ela, viu? Só não tem a credencial, quando sai ela aqui, não precisa não, porque a gente não tem tempo, de vender casa, viu? Mas se quiser uma casa, totalmente diferente, mais simplesinha, lá no Janga, perto de praia, tem, só vocês, não da gente, vuxa, tem da gente também, mas de outros construtores, então é isso aí, a gente já viu, essa arrozinha aqui, que já deu arco de celular, botar só o MTU, sei lá como a gente chama aquela peça, mas ela, ficou muito boa, tudo é tudo, né, que até a próxima. E aí, Obrigado.